Quero saber o seguinte, a gente falou de passado, falar de futuro, faltam 5 dias pra terminar o prazo pra entrega da declaração do imposto de renda. Você já entregou a sua? Vocês já entregaram? Vocês já entregou a sua? Sim, já entreguei também. Também, todo mundo? Olha lá, porque em cada 3 brasileiros, 1 ainda não entregou, é muita gente que falta entregar. Minha mulher entregou. Hã? Minha mulher, a Martina entregou, ela que foi. Meu pai me salva, graças a Deus. Senão você seria atrasada? Com certeza. Com certeza? Meu pai economista maravilhoso. Costuma deixar tudo pra última hora? Vocês? Não. Não. Não? Procura fazer as coisas com antecedência? Com antecedência, procuro. Isso é a palavra certa. Eu procuro fazer com antecedência. Às vezes dá certo. Às vezes tá Matilde lá pra te salvar, né? Ai, que santa Matilde brincando. Olha só, a gente vai pra rua perguntar pras pessoas se elas deixam tudo pra última hora, como é que elas resolvem isso. Vamos ver. Se a lista de tarefas é grande, bem-vindo ao time de quem faz tudo em cima da hora. Bom, serve de consolo. Esse time, aliás, é bem numeroso. Nós, inclusive, deixamos pra fazer essa reportagem assim, meio em cima da hora. A Rose é contadora, é empresária, portanto, claro, é uma pessoa que planeja tudo com antecedência, certo? Não. As pessoas também estão deixando tudo pra cima da hora? Muito. Muita gente deixando pra fazer o imposto de renda em cima da hora, trazendo a documentação em cima da hora. O pessoal não deixa pra cima da hora, porque senão o seu contador enlouquece. Você faz contabilidade? Contabilidade. Como é que é a tua rotina de estudos? Na véspera. À madrugada, eu tô estudando. É sempre assim? Sempre assim. Você escolheu a carreira de contabilidade em cima da hora, da inscrição, pra prova, ou não? Escolheu muito antes. Em cima da hora. Hoje eu até fiz com a terceira, porque eu já comprei até o presente da minha mãe, do dia das mães. Mas meus filhos, meus genros, eles dizem que eu faço tudo na última hora. Esse negócio de deixar pra cima da hora é genético? Ou seja, você herdou isso ou não? Então, eu queria não ter herdado, mas o meu noivo fala que eu deixo tudo pra última hora. Você vai prestar o Enem? Vou, vou. Já está estudando? Já, já. Um pouquinho, mas eu tô estudando. É verdade, mãe. É verdade, eu tô. Olha, você até me lembrou uma coisa. Meu imposto de renda. Brasil. Gente, e agora, Brasil? Dia 30. Eu ainda nem baixei o aplicativo, o programa. Só uma perguntinha. Você já mandou o seu imposto de renda? Não. Olha, o rapaz ali falou do Enem, eu tô do lado da Jordana, que veio assistir ao programa. Você é uma daquelas atrasadinhas do Enem, é isso? Se não fosse guardinha, eu não tinha feito Enem, não tinha entrado na faculdade. Mas o que aconteceu? Por que você se atrasou? Você mora longe, né? De onde fez a prova? Não, eu moro na cidade vizinha, né? Bom dia do Norte, como hoje eu estava falando, no interior. Aí eu fui apressado e falei assim, não, pelo menos um amendoim pra dar uma disposição. Aí quando eu cheguei, eu falei assim, ó. Ah, você parou pra comprar amendoim. Aí eu enganei o seu memória. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, é minha chance, eu tô tentando. Mas graças a Deus, eu entrei. Ele liberou, você entrou, o amendoim ajudou. Com certeza. E você tá fazendo aqui agora. Opa, boa sorte. Nada de se atrasar, depois vai reclamar que os alunos se atrasam. Alexandre, isso é uma... Obrigada, João. Isso é uma característica nossa, a gente tem como se livrar disso. Porque todo mundo fala assim, ah, brasileiro, deixa tudo pra última hora. A gente deixa mesmo? A gente deixa, a gente deixa. Tem uma coisa que às vezes a gente não presta atenção, é o quanto a gente depois fala disso. O quanto a gente gosta de falar que fez as coisas em cima da hora. Tem um valor nessa história oculto, que é você se testar, que é viver a vida com intensidade. Às vezes a gente não presta atenção o quanto isso também pode estar sustentando esse tipo de comportamento. E, portanto, é um sacrifício. E quantas vezes a gente não... No caso, ela até queria, mas quantas vezes a gente não tá querendo fazer aquilo, na verdade, né? Aí meio que se atrasa, perde, poxa, não deu tempo. Na verdade, a gente não tava querendo. O imposto de renda é um exemplo muito legal. Compra o dia das... Natal. Natal, dia das mães. Ponto, eu vou passar agora, não vai dar tempo ainda. Por que que já não fez uma semana, dez dias, né? Mas é coisa de brasileiro, não. É verdade, brasileiro deixa tudo pra última hora mesmo, né? A gente acaba se testando. Algumas coisas... Ontem, por exemplo, foi o aniversário do meu afilhado. Eu cheguei no aniversário atrasado com um presente. Falei, olha, Carolina, minha amiga. Falei, tá inclusive com o preço. Falei, tá lá. Sem problema, eu nem embrulhei. Falei, olha. Então, gente, corre lá, hein? Até segunda, hein? Até segunda. Dia 30.